E aí galerinha do YouTube tudo bem hoje eu vou estar ensinando a vocês da como tá baixando falando o terrio em Vietnã pessoal um jogo de guerra lá no Vietnã um jogo super legal e roda qualquer PC pessoal qualquer PC mesmo pessoal e pode estar baixando sem eles no vídeo sem medo que vai funcionar sem nenhum problema e vamos lá para o tutorial a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar essa pasta que eu vou deixar na descrição via torres o jogo vai estar pesando 600 mega para você baixar ela porque você baixar vai ter essa pasta vocês abrem ela pessoal aqui vai ter todos esses arquivos em RAR pessoal aqui vocês vão baixar no primeiro arquivo RAR que está com parte 1 vou dar o botão direito e extrair aqui e lembrando pessoal que vocês vão precisar de algum programa que extraia que numa fase eu recomendo vocês usar o em RAR ou então se você quiser usar outro programa você pode extrair também mas você vem no arquivo 1 aqui e extrai aqui para que se extrair pessoal vai criar essa pasta aqui do jogo então vocês vão copiar ou recortar eu vou só vou recortar aqui aí depois você vem meu computador Windows C aqui no programa x86 e vão colar aqui pessoal a pasta mas no meu caso já colei aqui por isso que eu não vou precisar estar colando de novo aí a pasta já está colada do jogo aí vocês vão abrir aqui pessoal que eu vou fazer o seguinte vou vir nesse setup aqui vou dar dois cliques apertei sim de novo e dar um ok pronto olha para o que você fez isso vai ver esse ícone para o desktop pronto agora aqui pessoal vocês vão botar o botão direito nele e vou vir em propriedade aqui vocês vão copiar o nome do jogo aqui você pode botar o nome depois você vem em geral apaga esse e cola o nosso aqui depois vem em compatibilidade marca esse campo executar esse programa como administrador aplique pessoal e dá um ok pronto pessoal esse jogo já está instalado corretamente no seu pc e ponto para jogar você pode estar abrindo esse jogo que vai estar funcionando sem nenhum tipo de erro e valeu por ter assistido esse vídeo pessoal e vamos bater aí pessoal os 300 inscritos aí no canal e se não for inscrito já se inscreve logo e já deixa aquele like para fortalecer o canal pessoal valeu e até a próxima pessoal fui agora dos próximos vídeos tchau tchau